Ruas às escuras e moradores com muitos pedidos. Enquanto isso, a empresa responsável em Nova Friburgo tem serviço suspenso. Bernardo Fonseca, como o cidadão deve então solicitar este serviço? Olha, Luciana, enquanto essa situação não for resolvida, o jeito para o cidadão é esperar sem o serviço. A empresa que faz a manutenção da rede de iluminação pública é acusada pelo Ministério Público Estadual de fraude numa licitação no município de São Gonçalo. Inclusive, um dos representantes da empresa está preso. Por isso, a prefeitura decidiu suspender temporariamente a execução desse contrato até que a Controladoria Geral aqui da cidade conclua uma apuração, uma averiguação dessa situação desse contrato. A prefeitura enviou nota à imprensa hoje onde afirma que essa medida é cautelar, ou seja, que não significa que essa empresa cometeu as mesmas irregularidades lá de São Gonçalo, aqui no município. O contrato para prestar esse serviço de manutenção da iluminação pública é de mais de 2 milhões de reais. Ele foi assinado em abril, em caráter emergencial, e tem um prazo de seis meses. Bernardo Fonseca, para o Zoom TV Jornal. No site pmnf.rj.gov.br, também é possível abrir o seu pedido de iluminação pública.